MÚSICA 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 Aplausos 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 E aí Sega quebacko da palhaça do Magazine, trabalha, se aproxima,krito da palhaça, quantos do Vamos lá, Zeque. Vai, vai, e vai. Vai, vai, coloca tudo. Vai aqui o Moito e vai tentar o palco. Vai, vai, trabalhando o palco. Vai, vai, vai. Esse aluno vai se aproximar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, trabalhando o palco da volta. Vai se aproximando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí A gente vai trabalhar com a bola do Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson, o Edson. E aí